O que será, mamãe? Estou sabendo o chefezinho. Se eu fizer, sei lá, também. Falaram que foi assim? Não, nunca fui. É familiar, isso. Não, nunca fui. Não, nunca fui. Não, nunca fui. Não, nunca fui. Outra bebe. Essa não. Tem que empurrar para dar arrancada. Não, nunca fui. Ainda não, nunca fui. Eu sei lá. Hoje em dia, não tinha nada, mas com ele. Já não está. Não, nunca fui. Não fui. Não fui. Não fui.